Voltarei pra minha terra Que já nasce cristalina Quero ver as caixueiras E as águas flotar nas minas Minhas noites sertanejas Somente a lua ilumina Quero rancho de saté Não quero casar grampinha Bebo pinga nos botegos Também bebo nas cantinas Quero dançar meu cadira Refazer minha rotina No tinido da viola No rinchido da budina Quero ver a cachorrada E um toque de bozina Quando derro uma pintada Eu estouro a carabina Barulho dos automóveis É o que mais me desatina Gosto muito de ouvir Um berrante em sordina Gosto de ouvir o mochino Das minhas vacas turina O meu carro é de boi Que canto e não desafina Meu chapéu e minha cava Me servem como cabina Prefiro o cheiro do galo Do que o da gasolina Meu sobrado é um ranchinho Bem no alto da colina Mostrando os verdes das matas São minhas lindas corpinas O meu colchão é de palha Travesseiro é de brina A minha televisão É a beleza das campinas Meu piano é minha viola Ponteada nas cordas finas Meu twit é um pagode Bem dançado com as meninas Música A CIDADE NO BRASIL